O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha O segundo tempo é 3 a 0 para o Resenha E aí E aí Sim, sim, sim 3 a 0 é o placar Pro mal do vento na tira Qual o formal da matéria? Muito obrigado Um grande abraço 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 Ele não é o responsável Eu não vou assistir o Pedrote não Já pegou três pênaltis ali E lá não pegou pra ele pegou dois três E aí E aí E aí Deixei Não E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?